Vão lá em frente ao Tribunal Regional do Trabalho e olham que tem... Eu vou dar só um exemplo pra vocês. Tem um ponto de ônibus lá no meio que divide a Marquês de São Vicente. Deve ter seis painéis naquele ponto de ônibus. É uma coisa que infringe até a lei da cidade limpa. Esses caras... Eu só não entendi, vereador Adilson, o que significa os 130 milhões pros pontos de ônibus. Se esses 130 milhões vai vir do nosso bolso, se vai vir deles, e só vai vir pros jardins. Porque não tem ponto de ônibus na cidade. O que tem está destruído.